Olá, seja muito bem-vindo, está começando o DC Notícias Web, você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O governo do Paraná lança campanha para incentivar a vacinação, os investimentos em esporte e lazer em Foz do Iguaçu. Vamos bater um papo com o novo presidente do CIN de Hotéis. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que o governo do Paraná lança a campanha para incentivar a vacinação. O governo do Paraná lançou uma campanha para incentivar a vacinação no Estado. O Paraná sempre foi referência na cobertura vacinal no Brasil, mas nos últimos anos vem sofrendo com a baixa procura por vacinas, o que ocorre em todo o território nacional. O secretário estadual de saúde, Beto Preto, fez uma convocação especial. Olha, eu quero me dirigir a você, você paranaense, você que é pai, que é mãe, você que tem os seus idosos dentro de casa, a você que, de alguma forma, tem uma relação direta com alguém, cidadão ou cidadã, que precisa ser vacinado. Ao longo dos últimos meses, já começamos a apresentar uma grande recuperação vacinal no Paraná, mas ainda temos muito pela frente. Não só para recuperar os números de antes da pandemia do Covid-19, mas também para voltar a fazer o Paraná líder em vacinação de crianças, de adultos, de idosos, como sempre foi e como nós queremos novamente fazer o Paraná acontecer na vacinação. Precisamos do seu empenho, precisamos que você fale com as pessoas, precisamos de todos nesse momento para continuar incentivando a vacinação. Vacinar é um ato de solidariedade humana, é um ato de solidariedade cristã. E eu aqui quero, em nome do governo do estado do Paraná, deixar esta mensagem. Nós temos vacinas com os nossos parceiros, os municípios, as geladeiras, os freezers dos municípios estão preparados para fazer a vacinação do Paraná avançar ainda mais. Mas nós vamos ter que continuar trabalhando. Nossa campanha pergunta por que é importante vacinar. E a resposta é porque sim, porque nós com isso induzimos as defesas orgânicas para combater essas doenças e deixá-las de lado. O Paranaense quer fazer a vacinação voltar a acontecer e para isso precisamos da vacina em todas as nossas regiões do estado e temos toque para isso. Conto com vocês. Já também que todas as vacinas contra a tuberculose, contra a poliomerite, vacinas obrigatórias no calendário normal da vacinação brasileira aqui no Paraná, tem mostrado franca recuperação. Agora, o que ainda não está em franca recuperação é o nosso nível, nosso índice de vacinação contra a gripe e fluência. Ainda temos um milhão e meio de vacinas à disposição e também contra o Covid. A vacina contra o Covid bivalente só atingimos próximo de 20% da nossa meta. E eu quero dizer que às vezes podemos estar lembrando que vacinar contra o Covid é lembrar daquele período tão difícil da pandemia, mas aquele período já passou. Agora nós temos que continuar vacinando para manter as coisas como estão, sem máscara, trabalhando livremente. Eu quero chamar a atenção de todos e esse é o nosso papel nesse momento. A primeira onça nascida no refúgio de Itaipu é levada para casalamento em Goiás. A tentativa de reprodução faz parte do programa nacional coordenado pela Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Cacau, primeira onça nascida no refúgio biológico Bela Vista da usina de Itaipu, foi levada para acasalamento em Goiás, ao recinto da organização não governamental Instituto Nex, que mantém um abrigo de onças em Corumbá de Goiás, em torno do Distrito Federal. Acompanhada por um médico veterinário e um biólogo, a onça percorreu mais de 1.500 quilômetros e não precisou ser sedada. Depois de 1.600 quilômetros, chegamos aqui no Nex, no Esticham, para trazer a onça cacau. Uma viagem bem cansativa, uma estrada bastante ruim, mas deu tudo certo, chegamos bem. A iniciativa busca uma tentativa de namoro e acasalamento com uma onça pintada da mesma espécie. Depois de uma temporada no Distrito Federal, Cacau seguirá para seu destino final, o Zoológico Municipal de Curitiba, onde está sendo construído um recinto especial para receber a nova moradora até o final do ano. Veja a seguir, vamos falar dos investimentos no município em esporte e lazer. Colégio Educação Dinâmica. Nosso DNA é excelência. Excelência em educar, acolher, transformar e construir o conhecimento. Excelência em preparar o aluno para buscar os melhores resultados. De forma criativa e inovadora. Educação internacional de excelência. Projetos e intercâmbios internacionais para viver novas experiências de forma global. Colégio Educação Dinâmica. Escolhas que definem o seu futuro. De volta com o DC Notícias Web, para falar que no próximo fim de semana tem Festa Julina no Porto Meira. O evento é uma iniciativa do Núcleo de Região Sul da CIF e apoio do SEBRAE Logistas. As lojas ainda não estão decoradas, mas até sábado as vitrines e os atendentes estarão caracterizados para receber os clientes na Festa Julina, da Avenida Morenitas. A iniciativa pretende movimentar o comércio e aquecer a economia da região. Então, nós estamos preparando pipoca, algodão doce e as lojas vão ter bastante chiquitutes para os clientes. Eles também vão participar de um concurso de decoração? Sim, nós teremos seis jurados passeando pelas 24 lojas participantes. E aí eles vão analisar o quesito atendimento e decoração. A loja melhor decorada e com melhor atendimento vai ganhar um fim de semana no hotel. Nós tivemos 24 empresas que aderiram. O pessoal comprou bem a ideia. Algumas pessoas nos procuraram até sem a gente visitá-las, né? Mas a ideia foi visitar cada empresário da Avenida Morenitas, conversar, explicar, passar credibilidade. E o pessoal gostou bastante. Os empresários ficaram bem felizes com a ideia. O objetivo é movimentar, é trazer essas pessoas que ainda não têm o hábito de vir para a Avenida Morenitas fazer suas compras. A gente está com a Avenida Morenitas mais bonita, mais bela, né? E tem muitos empresários que já estão reformando as fachadas. Nós estamos esperando o público que mora aqui na região. Afinal de contas, aqui na região sul nós temos 70 mil habitantes, né? Então estamos esperando todos. A gente vai decorar, vai se vestir a caráter, vai ter comes e bebes. Então aproveite, pessoal, que não é todo dia. Vai estar bem animado. Eu acho importante dar uma animação, porque muita gente não conhece a Avenida Morenita. Tanto que eu moro aqui há 18 anos, agora que eu estou conhecendo o Portumeira de verdade. Sempre trabalhei em comércio e eu acho bom dar uma agitada, porque a Avenida Morenitas é bem completa. Tudo que você precisa tem aqui. Só que muita gente não conhece, não sabe e tem muita loja boa. Sim, muita gente não conhece, não sabe que tem essas lojas muito boas aqui na Avenida Morenita. Acaba saindo daqui para ir no centro ou na Vila Portes, sendo que tem tudo aqui. Mais de 20 empresas participam do evento, que também vai contar com o concurso para escolher a loja com melhor decoração e atendimento. Nós teremos seis jurados passeando pelas 24 lojas participantes. E aí eles vão analisar o quesito atendimento e decoração. A loja melhor decorada e com melhor atendimento vai ganhar um fim de semana no hotel. O pessoal comprou bem a ideia, algumas pessoas nos procuraram até sem a gente visitá-las, né? Mas a ideia foi visitar cada empresário da Avenida Morenitas, conversar, explicar, passar credibilidade. E o pessoal gostou bastante, os empresários ficaram bem felizes com a ideia. A expectativa é grande por parte dos empresários. Então vem nos prestigiar no sábado agora, vai ter muita animação, muita coisa boa, vai ter comes e bebes. Então eu aproveito que não é todo dia, pessoal. Então venham para cá, sábado esperamos vocês. E agora a gente fala de reformas, construções de complexos esportivos, praças, academias ao ar livre, que compõem o trabalho para levar qualidade de vida aos moradores. Nós conversamos com o secretário municipal de esportes, Antônio Sapia, que falou sobre os investimentos no município. O nosso prefeito, tipo brasileiro, determinou que nós fizéssemos o mapeamento em toda a cidade, verificando os locais onde não havia cobertura desses equipamentos públicos, equipamento esse que tem chegado em todos os rincões de nossa cidade. E como que tem sido essa resposta da população, secretário, recebendo algumas regiões, recebendo esses equipamentos, academias, parquinhos, como que tem sido esse respaldo da população? Bom, em cada local que chega esses equipamentos, a aceitação é muito boa, tendo em vista que hoje nós temos vários pedidos para novos equipamentos serem instalados, que são vários os bairros, a cidade é bastante grande, e cada local que você chega, presta esse serviço de entrega de um equipamento, outros pedidos vão chegando e a prefeitura sempre se organizando para dar essa resposta ao nosso contribuinte. O que isso representa? Saúde e lazer? Saúde, lazer, qualidade de vida, a família vai ter um espaço onde ela possa se encontrar, onde ela possa levar os seus filhos para a prática da recriação, do lazer e de qualidade de vida como um todo. A seguir, vamos bater um papo com o novo presidente do Sindhotéis, o empresário Camilo Rorato. A seguir, vamos bater um papo com o novo presidente do Sindhotéis, o empresário Camilo Rorato. E o DC Notícias Web de hoje recebe o novo presidente do Sindhotéis, o empresário Camilo Rorato, que assume no lugar de Marcelo Martini. Vem contar um pouquinho para a gente desse trabalho, dessa continuidade, da expectativa. Presidente, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Obrigado pela oportunidade que vocês nos dão. E é um novo desafio que a gente recebe. Ele caiu no meu colo assim de surpresa. Tudo bem, disse que vi, você tem que estar sempre preparado para assumir, mas não estava preparado para assumir no momento, mas é um novo desafio. Eu acho que a gente, como conhecedor já do sindicato há bom tempo, eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho, dar uma sequência nos trabalhos que vêm sendo feitos. E vamos dar o recado a contê-lo. Pois é, uma área que o senhor já domina, que é o turismo, aqui o senhor também é empresário, aqui na cidade. Conta um pouquinho para a gente essa história de quem ainda não conhece o presidente do Sindhotéis, que vem já de uma trajetória aí no nosso turismo local. Olha, antes de eu entrar no turismo, eu já estou no turismo praticamente 33 anos. Mas eu venho de uma outra profissão, tudo bem, vamos deixar lá de lado, já o turismo já faz parte da minha vida. Eu comecei em 1990, lá no recanto. E viemos até o final do ano passado ainda com o recanto. Hoje eu estou no Carimã, no Hotel Carimã. É um novo desafio lá. Mas a gente, como já está envolvido desde essa época, 30 e poucos anos, a gente já passou por diversas dificuldades, conseguimos administrar os problemas que aparecem. E o turismo é uma coisa assim muito dinâmica. Muito dinâmico, né? Você tem sempre pessoas novas aparecendo e amizades, e é o trabalho, administrar funcionária, administrar o próprio hóspede, obras ao mesmo tempo. Então, é uma coisa muito dinâmica, mas é prazerosa. É uma coisa boa. E nesse trabalho agora que o senhor assume, o senhor já fazia parte dessa diretoria do Sindhotéis, alguma mudança prevista? E se o senhor vai dar continuidade ao mesmo alinhamento que o Marcelo Martini havia já trabalhando? Olha, muitas coisas a gente não pode esquecer. Eu acho que tem que ter sequência e tudo. E a gente vai criar o estilo da gente, vai conversar com toda a diretoria, ver a expectativa deles, e o que a gente precisa fazer, principalmente no Instituto hoje. O carro-chefe hoje nosso, lá é o Instituto, onde você prepara a mão de obra para o mercado. Então, e como nós estamos com carência de mão de obra, principalmente, vamos pegar assim, na área de gastronomia, no atendimento mesmo, que é a recepção, a gente tem uma dificuldade muito grande, até no setor de reserva, que é a comercialização. Então, está sendo feito um trabalho disso aí, e a gente precisa implementar mais, e já vinha sendo feito um trabalho, e a gente precisa incrementar mais esse trabalho para que a gente possa ter uma resposta mais rápida em mão de obras. O Instituto foi um grande mecanismo que a cidade de Pós-Iguaçu ganhou para essa qualificação maior desses profissionais que hoje precisam se preparar, seu camelo, para o mercado profissional, para atender bem esses turistas que escolhem a nossa cidade? Não tenho dúvida. Mão de obra qualificada, você surpreende o turista. O turista quer ser bem atendido, quer ser surpreendido. Ele vem com uma expectativa, se você der algo mais para ele, ele sai muito feliz, e isso aí reflete em outras comercializações. Ele vai chegar na cidade dele, ele vai falar da surpresa, do que ele viu, como ele foi tratado, como foi recebido, isso aí faz parte do atendimento que a gente tem que dar, e cada vez mais. E nós temos também hoje, pode pegar por nós mesmo, quando você viaja, você passa a exigir mais coisas, porque a turma diz, estou pagando, não é bem sempre que paga, tem. Mas a pessoa quer mais coisas, quer ser bem atendido, ele quer ter um quarto confortável, uma roupa de cama bem higienizada, uma boa televisão, uma boa recepção, uma comida deliciosa, tudo isso faz parte do contexto. E ele, normalmente, ele quer ser surpreendido. Você oferece coisas para ele, e ele quer cada vez mais. E como é que tem sido a procura desses profissionais por essa qualificação ofertada pelo Instituto de Hotelaria e Gastronomia? Olha, esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando. Eles, tem muito pouca gente que quer se qualificar. Eu não sei se eles não têm tempo, eles querem se qualificar no horário de expediente deles, eles não querem se dedicar extra trabalho, para depois se profissionalizar mais, fazer um curso diferente. Eles não, é muito difícil estar nesse lado. A gente tem que realmente dar incentivo para eles, para eles poderem fazer esses cursos. Mas, está acontecendo, eu acho que isso vai se conscientizando, principalmente do lado do patronal, que tem que motivar o seu funcionário, porque ele vai lá fazer o curso, vai fazer os cursos que estão sendo ofertados, para ele melhorar, inclusive, melhorar na qualidade de vida dele também. Tudo aquilo que você aprende, você leva para dentro da sua casa. cordialidade, manuseio das coisas, cuidado com aquilo que você tem. Você aprende na empresa, ou no instituto, mas você leva para você. E tudo que o conhecimento não é da empresa, é dele. Isso tudo que ele adquirir, é dele. Ele é onde ele for, se ele vai embora, sai da empresa para outro, ele vai levar o aprendizagem com ele, não fica na empresa. Além da qualificação, outra ação também importante, que o CINJO TES vem realizando aqui em Foz do Iguaçu, quanto à empregabilidade, é os mutirões do emprego aqui, que é outra ação que foi fundamental também, para esse impulsionamento, dessa mão de obra para o mercado. Olha, eu acho que já teve dois ou três, esse trabalho feito, esse mutirão, deu resultado, as pessoas procuraram o mutirão, saíram de lá com proposta de emprego, foram fazer as suas entrevistas, mas sempre nós temos, a hotelaria tem carência de mão de obra, porque o nosso trabalho, você sabe que não tem feriado, não tem noite, não tem dia, é 24 horas, aí a pessoa diz, não, mas eu quero qualidade de vida, gente, eu falo qualidade de vida, depende também de muito, de recursos que você tem também. Exatamente. Segundo, eu falo para eles, eu dou um exemplo, se você ficar doente, a noite, ou num domingo, num feriado, e você chegar, ou numa farmácia, ou no consultório, ou no próprio hospital, e não tem ninguém para atender, porque eles querem qualidade de vida, como é que você vê? Eu acho que nós temos setores da sociedade que exigem você trabalhar no domingo, no feriado, à noite, faz parte da vida da gente. Então, tem um pouco de dificuldade nesse lado, porque as pessoas não querem mais fim de semana, querem passar com a família, mas não podemos fechar o hotel fim de semana, e nem à noite, para poder dar essa qualidade, então, tem que fazer as duas coisas, trabalhar e ter qualidade. Exatamente. Outra coisa que eu gostaria de tocar no assunto com o senhor aqui, falando em turismo, é quanto à infraestrutura para atender esse turista, de modo geral, na cidade. Olha, eu vou dizer para você, a parte empresarial está muito boa. Você pode entrar em qualquer hotel, todos eles estão investindo, ou já investiram, ou estão investindo, tanto na parte de infraestrutura, como qualidade de trabalho, qualidade de serviço, tudo está sendo investido. Eu acho que o que nós temos ainda, a cidade está pecando, é na parte de infraestrutura do poder público. O que seria, vamos hoje aqui, principalmente, está vindo muita gente de fora, de carro e tudo, lá não tem uma sinalização turística à altura. Nós estamos com um problema de pista, nós temos um rolamento, aí a pista de rolamento, muito ruim. Então, sabe, a cidade não é, ela não atrai, a cidade por si não atrai o turista, a não ser os pontos turísticos, como o que já está na mídia, tudo isso aí, então as pessoas vêm para isso. Qualidade do hotel, se existe, o poder público tem que fazer a parte dele. Eu acho que eles têm que investir um pouco mais nesse setor. Eu não sei se o poder público não acredita nessa indústria sem chaminé, que é o turismo, que hoje se investe menos recursos para gerar um emprego, gerar um posto de trabalho, porque emprego, eu falo, emprego é só órgãos públicos que dão, nós damos trabalho. Então, eu acho que eles, não sei se eles não acreditam e não investem nesse setor, muito pouco, eles deviam dar mais retorno. Como é que eu vi o turista, o senhor que falou assim, olha, a cidade não é atrativa, o senhor falou da rede hoteleira, realmente a gente conhece a rede hoteleira, a infraestrutura, a gastronomia, tem investido fortemente nos últimos anos. Como é que eu vi, vocês que estão no dia a dia do turista, uma cidade, que o turista saiu dos pontos turísticos, e não consegue visitar outros pontos, porque a cidade não é atrativa? Você vai andar na Avenida Brasil à noite, ela morre, não tem atrativa nenhum, não tem um restaurante, não tem uma rachoneta, não tem segurança. Então, eu acho que o município tem que olhar para esses lados e dizer o que o município pode, junto com a comunidade, oferecer para o turista. Porque nós temos os bar que hoje tem, vamos pegar o Capitão, tem aí o outro lado do Rafaim, tem uns lugares nisso, mas é uma concentração muito grande em poucos pontos. Eu acho que eu deveria abrir mais isso aí, ter mais, sei lá, o que fazer nisso aí, se cabe ao poder público, para que o turista possa sair do hotel, fazer essas visitas, curtir a noite da cidade. Nesse sentido, que tipo de mobilização os sindhotéis vêm fazendo, já tentou fazer com o poder público seu caminho? A gente tem conversado muito com eles, mas é aquela história, a cabeça de cada um, tem uma maneira de ver as coisas. Hoje o poder público, se eles olham muito, é na parte de saúde, que eles estão investindo muito, estão fazendo muito, melhorando algumas ruas, mas nos bairros, o centro não está, você pode andar aqui nessa avenida Paraná, tudo bem, ele vai dizer assim, mas os caminhões destroem toda a avenida. Mas o que nós podemos fazer? Nós temos que deixar ela em condições. A chegada da cidade, nós temos hoje um problema de um viaduto de chegada de cidade, que eu acho que o prefeito pode tomar a frente, chegar, sentar com o governador, com o DENIT, resolver esse problema, é um gargalo que nós estamos enfrentando. Agora, temos que resolver, não, mas não é o problema do município, mas está dentro do município. Eu acho que quando se refere, município, quem é a autoridade máxima do município, é o prefeito. Eu acho que cabe a ele reivindicar e conseguir mudar, eu acho que tem que mudar aquela entrada lá. Fazer isso, nós estamos, nós temos praticamente sul e norte, estamos meio isolados, hoje você, você vê ali no Chá Rua, que tinha uma passagem ali, eles interromperam, o prefeito está com o projeto já, de fazer uma trincheira lá, eu acho que tem que se mexer e fazer, porque senão, daqui a pouquinho, não sei, a cidade fica isolando um lado para o outro. Estamos enfrentando a cidade, o turista mesmo, vai lá para, vamos dizer que ele quer ir para Itaipu, ou ele vai pela JK, ou ele não vai, ou vai pegar Paraná, chega lá em uma altura, não sei se ele vai se achar, depois para pegar. Então, acho que tem umas coisas que o poder público pode melhorar, pode. Vai dizer que não tem recurso, bom, vamos viabilizar recursos, eles têm maneira de fazer. Eu acho que eles têm que olhar a cidade como uma cidade turística, tem que ser mais florida, mais limpa a cidade, oferecer algo mais, o turista chega, se encante com a cidade. Uma cidade mais feliz. Mais feliz, sorrir mais, sorria, está sendo filmada. E falando em felicidade, otimismo, já dá para se ter esse otimismo com a retomada dos turistas, aos poucos, esses feriados prolongados, ou ainda, é um setor que ainda está bastante preocupado com essa volta dos turistas? Olha, ainda, ainda não estamos no auge do turismo, como já teve em 2019. Mas ele está a caminho para nós chegarmos novamente nesse patamar. Nós estamos com dificuldade de voos, com deficiência de voos, nós temos, eu acho que ainda, nós temos o problema da 277, que até hoje não duplicaram ainda, você pode ir daqui a Cascavel, você tem problema, eu acho que precisa melhorar isso aí. O dia que nós tivermos uma rodovia duplicada, aumento dos voos, voltar no patamar, que nós já estávamos praticamente com 30 voos, hoje, eu acho que não chega a 20 voos ainda. Então, nós estamos longe ainda para chegar. Na área de eventos, vamos lá, eventos. O destino nosso é muito caro a passagem aérea, então está dificultando muito nós ter os grandes eventos. Nós temos muitos eventos regionais, os de São Paulo, Rio, Minas, essas coisas, e está um pouquinho devagar, bem devagar. E nesse sentido, há alguma ação do Sindhotel já pensando em trazer esse turista novamente, cobrar das autoridades, essa mobilização? O Sindhotel, na realidade, não é ele que atua em cima disso, ele é um parceiro disso aí, porque hoje, quem está com essa função de fazer isso aí é o vice de Iguaçu, junto com o fundo que financia, que o fundo tenha recursos, mas ele não faz esse trabalho, quem faz é o vice. a Secretaria de Turismo, e eles estão fazendo esse trabalho, mas é um pouco, a resposta demora um pouco. Eu acho que tem que ter uma parceria com o governo do Estado para poder, talvez, fazer um incentivo com as companhias aéreas, não sei o que eles têm que fazer, tirar um pouco do imposto do querosene, diminuir o ICMS. Eles têm que fazer um trabalho, eu acho que tem que se juntar o município com o Estado e com a União para fazer um trabalho, para que o turismo realmente venha a despontar, mais do que já é. Ele não está a dizer assim, dizer, não, estamos com muita dificuldade, não, eu acho que nós estamos equilibrando já, estamos indo para um resultado positivo já. É isso aí. Presidente, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, trazendo essas informações, conversando um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais sempre desse trabalho realizado pelo Sindicato, é isso que é de extrema importância aqui em Foz do Iguaçu e agora, sobre a sua liderança também. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Obrigado pela oportunidade que você nos dá. Obrigada. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. E o DC Notícias Web de hoje E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. E o DC Notícias Web de hoje E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. E o DC Notícias Web de hoje E o DC Notícias Web de hoje